No meu pescoço eu carrego alguns quilates Um baby contigo só comemoro com o Xandão Essa mina disse que eu tenho um dom E ela se amarra ler o meu refrão Ela disse que o THC Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado Lil Koff trazendo react pesado Quer react essa música? Canal variado traz Não quer react, mas quer lançar teu som? Canal variado também lança Monta o clipezinho e joga a internet pra ajudar a divulgar seu trabalho Aí canal feito pra fortalecer a vocês variado E sem demora trago o som aí que o moleque Vinícius Ferreira pediu pra trazer Aí trazer o som dos moleque do canal Fork Mob, Condressantes, Mac V, Vogo TH Lama da música King Kong Bora ver o som? Então bora ver em 3 em 10 Corrente brilhando, relógio estralando O copo de cofre cheio E armado até os dentes trazendo react consciente Bora ver o que? Let's get it Eu vou gastar tudo no nego otário Essas minas me sugam que nem carrapato Eu não ando sozinha, só ando com o Paco Cama igual um monge No mínimo essa porra é igual King Kong Meu irmão não é um panda Calma Olha essa joia eu avisto de longe A peça que canta me lembra canaia Eu vou gastar tudo no nego otário Essas minas me sugam que nem carrapato Eu não ando sozinha, só ando com o Paco King Kong ela gosta do cash Minha banana tu quer, me não saca Não quero romance, pulho de engalho em galho Quero essas notas eu to viciado De preto e branco diamante perfil Tente brilhando a calcinha caiu Pensa no meu dream Olha essa bitch Passa na city No prato bombiu Entra no carro tu quer cavagar Meu ice gelado Igual o Canadá Mina viciada em coca E a peça A pele do dente coala Não é panda Kong chapado de fanta Tarzan num toque do elantra Quer conhecer meu lado King Na mata Baby na cama Quero bucanas Baby calma, você pede pra que eu nunca pare Logo me amarrei no cabelo daquela anna Daquela pate Você é mivo na boate Me joga a bunda na minha house Só quer andar de iade Quarta amiga de Ferrari Baby cê sabe que eu fico muito bem com o Sprat No meu pescoço eu carrego alguns quilates Um baby contigo só comemoro com o Chandon Essa mina disse que eu tenho um dom E ela se amarra ler o meu refrão Ela disse que o TH é sensação Quando eu começo eu não paro não Eu só quero viver bem com os meus imães Dentro de uma maçã Calma igual monge Domina essa porra igual King Kong Meu irmão não é um panda Calma igual monge Essas minas me sugam que nem carrapacho Eu não ando sozinho eu só ando com o Paco E está aí o som Vinícius Ferreira O moleque que tu pediu aí Do canal A intercalação O trabalho do começo ao fim Tudo perfeito Do começo ao fim Não tem o que tirar nem pro moleque É por isso que já bateu mil views O som dos moleque aí Do canal Já confere aí o som dos moleque Para fortalecer também Então já sabe Canal de pequeno recurso Mais grande coração Que esteja na mão E dá uma oportunidade para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Let's get out E até o próximo vídeo